Salve, salve galera, aqui é o Ras, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Viva Pinhata, galera, bora jogar? Bom galera, eu tô há quase 10 minutos gravando sem áudio, sem microfone, eu já fiz várias coisas, mano, e eu vou ter que mostrar pra vocês elas prontas, não tem o que fazer. Por exemplo, ó, o nome que vocês deram, sugeriram, já coloquei já, infelizmente, eu tava gravando sem áudio, galera, certo? Muita gente escolheu Gary, então aí tá aí o nome, Gary, já vou batizar já, não, só daí, não vai vender não, certo, mano. Galera, a gente vai ter que, ai, pimenta, nossa, até que enfim chegou. Muitos de vocês falaram pra mim fazer um esquema com uma pinhata que tem aqui, a Tefl, tá? E eu já fiz já, só que como eu não tava gravando, ah, tá ali em cima, ali, ó. Infelizmente eu já fiz, galera, eu deixei aqui, ó, a Red Hot, Red Hot é uma pinhata transformada, tá ligado? Vou esperar uma Tefl entrar aqui pra mostrar pra vocês. Eu tinha feito, mas como eu não tava gravando o microfone, infelizmente, acabou que eu não peguei, certo? Eu pedi também o nome das abelhinhas. E vocês falaram, abelhinha, vocês deram o nome de Beedrill, que é o nome de um Pokémon, que vocês são bem criativos na hora de dar os nomes, hein? É tudo o nome de Pokémon, mano. Tem que plantar tudo, plantar o máximo de coisa que a gente puder pra poder nascer, tá ligado? E eu, nascer não, pra poder atrair pinhata. Nascer não, mas atrair pinhata. Vamos comprar outro regador, um regador melhor. Esse aqui, regador de lato, esse aqui, regador de ouro. Vamos comprar o regador de ouro. Pronto, falou, 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 falou. Pronto, vamos comprar o regador de ouro. Agora a gente tem um regador bolado, velho. Aí, ó, esse aqui cabe muito mais água. Aproveitar que a gente tem grana, né? Pronto. Cadê a Tefl? Deixa eu mostrar pra vocês o que é que faz com a Tefl? Opa, e aí? E aí, Cidão? Porque essa daqui é uma árvore desse tamanhão aqui. Olha isso aqui, galera. Olha que fruta engraçada. Ela envenena as pinhata. Ó, prêmio de plantar a tempadeira, suga e sangue. Esse aqui. A gente vai ter que desfazer dos bichos, viu, galera? Tem muito bicho já. Se tiver muito bicho assim, não aparece bicho novo. Eita piga. Eu vou mandar eles lá pro outro... Eu vou mandar eles... Opa! Atualização de título. Eu vou mandar eles lá pro outro jardim, galera. E aí, maluco. Me dá o meu título aí. Sou bolado. Eita, atualização na plantação. O que que é isso? Quanto mais a gente plantar, melhor, galera. Aê! Vai crescer a nossa plantação. Aí, ó. Ó, ó, ó. Ó que beleza. Vige. Aí sim, hein. Aí sim, cara. Aí sim. Aqui eu vou deixar uma parte assim. Não vou pôr grama aqui, não. Porque tem algumas pinhatas que aparecem só com isso aqui. Entendeu? Deixar uma parte aqui marronzinha aqui, assim, ó. Deixar um laguinho aqui. Pra ter bicho aquático, né. Começar a vir. Vinha salamandra, vinha... Vinha todos os bichinhos, né. Os patinhos. Aí eu vou deixar essa parte toda cheia d'água aqui, ó. O jacarezinho. O jacarezinho é um dos meus preferidos, velho. Nossa, como eu gosto de jacarezinho. Tem que deixar bastante água, galera. Não adianta fazer só grama. O grama é bonitinho, mas não adianta. Tem que fazer bastante água. Ó, vou emendar nesse lago aqui, ó. Que aí já fica uma lagoa bem grande. Apesar de não contar, né, aquele ali fora. Aí já faz um buracão. Já aí você vai cair... Você vai cair dentro da água, ó, ô, Lifos. Saia daí. Saia daí. E a cobra vai cair dentro da água também. A cobra tá bebendo uma água miserável. Fica comendo rato, fica com sede. Sabe o que é sede? Sede. Isso, deixa eu ficar lá pra fora mesmo. Não se preocupe com a boniteza. O importante é ter pinhata aqui, mano. Pronto. Temos uma parte aqui cheia d'água. Certo. E, ó, já vem o Lictode pra cá, ó. Ó o Lictode, ó. Ó, esse aqui... Esse aqui é perigosíssimo, viu? Aí! New Cat! Boa! Ela chegou, ela chegou. Essa lavandrezinha. Ó lá. Ela é muito importante. Ela atrai o ursão, velho. Ela atrai o ursão, se eu não me engano. É, ela atrai o ursão, velho. Boa, boa, boa. Vamos expandir o cursor. Vamos preparar o solo. Pode passar em cima das pinhatas que não tem problema. Quando tá assim, nesse modo aqui, assim, não tem problema, não. As pinhatas não são afetadas. Vai chegar uma hora que a gente vai tá grandão, galera. Aí vai dar pra pôr mais de três casas. Por enquanto, três casas é o ideal, velho. Vamos deixar a água só daquele lado lá, viu? Vamos deixar a água em todo lugar, não. Depois a gente vai tirar essa água daqui. Graminha, graminha, graminha. E vamos batizar a outra abelhinha. Escolheram já o nome da outra abelhinha também. Agora, a gente vai ter... Ah, mano. Puta vida, velho. Meu Deus. Outro nome que vocês deram é Buzz. A abelhinha do Toy Story. Boa. Mandou bem, mandou bem. Opa. Quackberry. Quackberry pra você comer pão. Patinho. Bom que ele atrai... Ele atrai uns bichos grandes, hein? O fato é... A gente quer focar no Lyquitore pra poder cruzar as cobras. Ia fazer a cobra de três cabeças. Vamos lá. Vamos tocar aqui. E... Pimba. A das cobras vocês já viram, né? Na outra série, né? Caraca, eu não sabia que a frigida era assim. É um buraco de cobra. Um buraco de cobra com... Cara de cobra, né? Com cara de cobra. Opa, tem uma... Ó, aqui, 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 aqui. Vamos ver. Comeu uma Teflin. Hum, calma aí. Deixa eu ver se... Aqui tem uma Teflin. Deixa eu comer, deixa eu comer. A Teflin vai aparecer direto, galera. Depois eu transformo ela em Red Hot. Deixa ele comer, deixa ele comer. Pra ter Teflin é só plantar flor. Só plantar flor. Aê! Temos um Lick Toad. Ah, moleque. Agora sim, velho. Agora sim. Nossa, o pau tá quebrando aqui. O que que tá acontecendo aqui? Eita, pega. Nossa, mano. Cadê o Gary? Gary? Cancelar a cura. Não, ele vai curar de graça, né? Ele já tá chamado, já. Meu Deus. Ele não pode deixar a pinhata doente, galera. Não pode deixar de jeito nenhum. Ah, Lick Toad. Haha, sapo boi. Sai, sai. Ó. Das Tardos. Aí, ó. Esse bicho aí, ó. Não pode deixar a pinhata ficar doente, galera. Olha lá. Esse bicho é muito malvado. Ele vem e mata a pinhata. Não, ele vem e mata a pinhata, velho. Lazaro, hein? Eu não gosto desse bicho, cara. O bicho que eu matei honra. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Come. Aí, meu queridão. Aí, ó. Temos um Shell Bean novo. Esse aqui, vocês deram o nome pra ele Jelly Bean. Certo? Tava esperando vir um segundo mesmo. É. Só tava esperando. Tava esperando. Ó, Red Hot. Red Hot pra comer três pimentas. E tem mais uma coisa aqui que eu não sei ainda. Ela é muito velha. Ela é muita coisa pra fazer agora, tá ligado? Então, eu vou vender ela. Porque não tem necessidade da gente pegar ela agora. Não tem nem como fazer nada com ela ainda, tá ligado? Precisa de muita coisa pra abrir as paradas dela. Chapéu, chapéu. Isso. Ó, esse aqui que eu quero. Esse chapéu aqui. Gosto, gatinha. Deixa de ser chata. Pronto, 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 pronto. Pronto. Coloquei aqui o chapéuzinho nela. Agora a gente vai colocar um negócio de fazer mel. Vamos lá que o negócio de fazer mel. Cadê? Onde que é? Acho que é aqui. Acho que é aqui. Boa noite. Boa noite, Willer Bonner. Willi Bonner. William Bonner, sei lá o nome. Vamos botar coméia, galera. Botar coméia pra trabalhar, velho. O negócio dela. Eu vou colocar ela pra fazer mel pra gente fazer grana, galera. A gente vai fazer muita grana com mel, velho. Muita grana com mel. Cadê a outra? Então, eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês como é que faz a paradinha lá, ó. Você joga aquela aqui, ó. Ela vai queimar. Aí ela vira a Red Hot. É só fazer isso aí que tá filé. Aí você vem aqui e vende. Mas a gente não tá fazendo isso aí pra ganhar dinheiro. Porque a Red Hot não dá pra reproduzir agora. Ó, aqui, ó. Ó o bichão vindo. Ó. Agora a gente vai conseguir a pedra dele, hein. Vem pra cá. Vem pra cá, Zubat. Vem aqui, meu filho. Poxa, eu peguei poucas pinhatas hoje, cara. Tem que concentrar, galera. Tem que concentrar pra pegar pinhata, cara. Não pode ficar jogando assim, tá ligado? Tem que concentrar em pegar a pinhata que você quer. Meu Deus do céu. Olha o que ele fez, velho. Meu amigo do céu. Que boneco vagabundo, velho. Agora é pra chamar esse médico aqui, pelo amor de Deus, velho. Tô botando fé, velho. Ai, vem logo, vem logo. Precisa falar pra vir. Pelo amor de Deus. Aí, conseguimos o Zubat. Vagabundo, antes de virar residente, ele tinha que envenenar aqui o grilo. Miserável. Mas tá bom, tá bom. Pelo menos a gente já conseguiu o Zubatzinho. Não é Zubat, galera. Não, dê o nome que vocês quiserem. Não é Zubat, galera. Não, é Zubat. Então vocês vão dar o nome de Pokémon, mano. Nossa, já enjoei de nome de Pokémon. Ai, galera. Olha o que ele virou. O bicho mais louco que tem, galera. O bicho com uma meia na cabeça. Esse bicho aqui não é um bicho de verdade. Será que diabo é isso? É o Zubat. Zubat. Agora vamos ver o Zubat. Não, não quero vender não, velho. Tá maluco? Comeu uma tulipa. Precisa de tulipa. Zubat a gente vai reproduzir, hein? Zubat. É uma flor verde. Ó. Vem. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui no sapo. Vem aqui no sapinho. Pô, minha filha. Onde você vai? Pelo amor de Deus. Ah, mano. Ah, tá de sacanagem. Ela foi lá. Olha onde que ela foi. Eu falei pra ela. Ele não sabe onde ela foi. Tá de sacanagem, velho. Certo, galera. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês estejam gostando. Diga aí. Vocês querem série de Stardew Valley ou Farm Simulator ou os dois? Séries voltadas pra jogos de fazenda. Vocês querem? Vocês topam? Esse aqui é mais ou menos um jogo de fazenda, né? E é isso aí. Deixa o gostei. Clica no like. Deixa o comentário aí. Uma sugestão de nome pro Sherbat. Que agora não é mais o Bat. Tá vendo? Não tem nada a ver com o Zubat. Sherbat. E também... Qual é o outro bicho que a gente pegou? Foi só o Sherbat mesmo, né? Nesse vídeo a gente pegou pouca pinhata. Mas no próximo a gente vai pegar bastante, galera. O Lictode não deixe agora não. Porque o Lictode a gente vai precisar dele. Pros patinhos aqui, ó. Pros... 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 Pros cobra. Certo? Então nem... Nem deixe o nome pra ele ainda não. Mas é isso. Deixa o gostei. Se inscreve no canal, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho